Mano, olha essa partida hein galera É o Nick Link aqui né, os cara tá falando O Boeirinho de novo É o Damage Sup Rapaz, essa partida aqui vai dar o que falar Mano, esses caras que é Diamond tudo é Challenge Então a fila tá raielo, tá ligado? Olha que saudade dessa fila papo reto Qual o cara que quando você joga contra Você quase sempre perde Marquinhos? Ah mano, hoje em dia eu não sei se tem um Um cara desse não, véi Mas assim, tem um campeão mano Nunu, se eu tô contra Nunu Eu sempre perco, eu nunca ganhei de Nunu Mano, nunca, nunca Porque tipo assim, é que eu tava jogando muito no Diamond Fazendo um ranking de Almestre, tá ligado? Então eu acho que isso fez eu não ficar enfrentando os caras sempre Sempre os mesmos caras né Aí sumiu alguém da cabeça Nunu e o Willamp Falei certo Pato? Pô, o Pato gosta de um Nunuzinho né mano Pior que sem maldade ele é meu counter pessoal Pato Fala Jimmy, bora Quem é seu counter pessoal? Nunu mano, eu sempre perco pra Nunu véi Sempre, sempre Nunu é foda véi Você tem alguém assim? Tinha o Jojo antes mano, mas agora não faz tempo em frente É então, eu também tô sim, saco? Tô aqui Jimmy, pode dar ali? Pode dar ali Fé véi Bom stun mano, tem flash? Ele não Bom exaute véi Quero te salvar Jimmy Bom exaute véi, bom exaute Obrigado, obrigado Acho que eu não vou ajudar vocês a puxar outro não Pra mim não ficar muito sem XP Ah, acabou de fazer aqui safado Pô, tive que dar B aqui mano Vou perder da Boronguejo mano Posso ir aí Jimmy, vou só tirar o art primeiro Se pá, nem tem Bora, vou dar engage aqui já Bora, boa Em que que nós vai? Trash sem flash Trash, trash E esse, esse, esse? Ué, esse aí tá morto também então Ó, ele foi esperto hein mano Matou outro lá? Ai, quase Eu mirei ele certinho mano Nice, nice mano Esse camp meu aqui tá funfando Ó, vou dar B Ó o que que eu fiz pra adaptar galera Aqui ó Aeeeeee Morri Se você conseguir clicar no Pistora eu te salvo Aeeeeee Jurei que você ia salvar mano Pega aqui ó Pega, 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 pega PORRA QUE MERDA mano Mas aqui o Riot tá subindo É, vai dar IVA nóis tudo aqui mano Mano, é só vocês não morrerem aí velho Nossa, você tá morto já Mas tipo assim Só fica suave que tipo O bot vai cair de tudo aqui Eu queria, eu queria ter morrido Perto da Wave mano Só que eu não consegui Tá suave, tá suave Jimmy Relaxa, eu peguei um aqui ó Tá susso Foi o Orph, foi o Orph Sem maldade velho Nós dois morrer Pro Nick Link pegar a Wave Foi o Orph velho E se ele ainda matar aquele cara acabou Aeee porra Tô falando velho Foi o Orph Foi o Orph Agora foi o Orph Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui Cadê? Quem queria ver o Fabinho galera Aproveitar que ele tá no quarto Mas mostra isso aí Eu não posso tirar a mão aqui não Ó o Fabinho aí galera Cadê? Parece só um pedacinho aí Olha lá o Fabinho aí galera Quem queria ver o Fabinho ó Tava no meio da jogada aqui Ai, morri Nossa Tudo pra mostrar o Fabinho mano É tudo pra mostrar o Fabinho mano Morri Consegui matar o Thresh aí, tô feliz Não consigo velho, desculpa Jimmy Fiquei desconcentrado mano, my bad Deu pra ver só um pedacinho dele né galera Se matar? Ai, o pior atitude que eu tô vendo é que esse cara vai morrer ainda Caralho, o Jimmy é um bravo guerreiro né Nossa senhora aí deu vida caralho My bad, my bad, my bad Desconcentrei mano, foi mal velho Oh, merda E aí Jimmy, agora eu não sei pra que... Top, top, vem 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 Usa o topo mesmo? Usa, 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 usa Bote caiu já pô Ah é mesmo, vocês levou o bote velho Sim, faz muito tempo velho Pô, vocês estão giga mano Sim, eu não vi não Foi mal velho Tô com a... Eu dormi um pouquinho aqui no poto Tá safe, tá safe, tá safe Esse arato foi ruim hein mano, mas tá tudo bem Vocês dois pegarem as plates aí Pegamos, pegamos Eu tenho demolir mano, eu levo isso aqui rápido Caralho mano, o Nick Link ter pegado esse campo foi pai hein mano Tô atrás dele Jimmy Nossa Que cara bom hein mano Deve ter pro R caído hein Mas eu só vi a cabecinha Ele tem retro stun? Ah Isso Vem 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 Mas pega? Não, não, não Aí se matou o Marquinhos Se ele morreu eu tô feliz isso aí Acho que ele morre não Morre não, morre não Merda velho, foi mal trolei Mas eu só vi a cabecinha velho Marquinhos Oi Deixa, deixa 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 Tá, tá, leva aqui, leva aqui Leva aqui, leva aqui Jimmy, vou dar a B, nós tenta levar a top e pegar alto mano É isso aí, nós usamos esse arato pra levar a T2 também É isso aí Eu tô forte viu mano, não tô fraco não velho Acho que tá suave velho Só o Talonzo vai pegar uma skillzinha É que eu não sei se o Jacks vai aguentar esse Oric na side mano Aguenta, aguentar Ele só precisa de item pô Bora, bora, bora Acho que nós vai ter que givar esse Drake aí viu E o Herald né Porque é um dos dois aí A gente vai givar É, o Herald eu não quero givar não Eu prefiro o Herald Ah tá, então vamos pegar o Herald Mano, e se nós querem ser folgado Jimmy, o que você acha? Mano, não sei velho Acho que eu me contentei em levar a T2 top Tô feliz com isso Mas tem que ver o que eles vão querer fazer tá ligado? Tem que ver o que eles vão querer fazer Se eles forem reto mid, cair T2 mid Não vai ser worth, tá ligado? E é isso que eles vão fazer, tá ligado né? Eu vou dar B, eu vou dar B, toma cuidado aí Acho que eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar Ah, a gente vai tá givando o Drake e aí Se esse mid não caiu, eu tô feliz Caiu já, caiu já Caiu Mano, eu tô sentindo que esse cara para nós, mano Eu vou te T3 Jimmy, pode ser? Vai, vai, vai Se você acha que tá vindo alguém aqui, avisa, mano Eu vou parar o B, o Thread pode dar do B O Diego tá fazendo o Drake Mano, eu quero muito matar a margarida do cara, velho Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Sabe aí, sabe aí, sabe aí Cabeceou T3, hein Precisar do meu ult? Fala Uta, 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 uta Uta, 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 uta Utei, 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 utei Nice, nice, nice E vou ser ousado aqui, mano Tô sendo ousado, ó Que merda, Jimmy Caralho, mano Talvez Uhuuu Dá ali, paizão Caralho, galera, fizemos história, mano Mano, se eu morresse para aquelas bilunguinhas do cara ali, mano Nossa, eu ia ficar triste, mano O cara tacou as bilungas e deu até uma risadinha Só que ele esqueceu das minhas ônhas, né Exaustizinho salvou também, né, mano Puta que pariu Nice, Jimmy Fizemos história, paizão? Tá mutado aí, meu lindo Mas só boa Tô sentindo que você tá comemorando Que você comemorou um pouquinho É nosso isso aqui, hein, mano Tamo bem Não vejo esse Ryze voltando pro jogo O Ioric ali Acho que agora ele começa a morrer pro Jax Maravilha, mano Fui sabotado Fiz a play inteira conversando aqui Ó, é um pulado Full gunk, mano É, eu tava batendo os minions ali Ó Fiquei em cima pra ele não pegar lanterna Nossa, eu botei duas ward ainda O cara conseguiu pegar, velho Eu tenho ult ou ult? Será? Eu não vi a vida dele Não, não Voltar e volbaram Aí dá pra dar, né Time, só tem um detalhe, paizão Tá bom, tá bom Mas relaxa Tô acostumado já Eu não tenho Eu não tenho Não, eu não tenho Bata esse cara aí Bata esse cara aí Bata esse cara aí Desfogado pela parede Bata esse aqui também Ih, enlouqueceram, velho Boa, porra Nice call, velho Essas call que é as mais ousadas, mano É quando não tem smite, velho É isso, tá ligado Ai, senhor Tade de morder sua goiaba, Jimmy Pelo amor de Deus, velho Vamos embora Vai dar boa Vai dar boa Vocês tão bem aí no mid? Eu vou ultar, eu vou ultar insta Eu vou ultar insta Pra não se ter bagunça Nem precisar, velho Nem precisar, velho Nossa, encastou coisa demais aqui Eu ultei, avendo, ultou Acho que vocês só voltam aí Eu vou site com o nicknick, velho Eu vou bater mid, velho Eu vou bater mid É GG isso aqui, viu Vocês quer que a gente vai Ou a gente bate aqui, meu irmão? Mano, acho que a gente leva tudo aqui, velho Nossa, soldando a minha bolinha, mano Nossa, a bolinha tá machucando, hein, galera Só foca, só foca, só foca Eu tô try hard, quer que se foda Foca aí, foca aí, foca aí, foca aí É só bolinha de ladinho, Jimmy Ganhado Vale, porra Vambora ganhar mais um aqui com a Boi MD5 Tchau 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 Tchau